Crianças, às vezes na vida você cria um poço pra alguém em sua mente. Mas no fim, a única pessoa dentro dele é você mesmo. E quem tá no toque é ele, DJ Nescau. Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz. Eles também são as coisas que acontecem com você. Nunca se esqueçam de que a qualquer dia poderão colocar o pé pra fora de casa e sua vida toda poderá mudar pra sempre. Você acaba exatamente no lugar certo, na hora certa. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. DJ Nescau. Tchau. 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 Tchau.